Vem vem! Vem mais! Não para não! Vamos embora, se devora Como tá feito pra trás, pra mais Tá feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Faz um dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão As pedras vão cantar Pai! É cabaleiro! É cabaleiro! Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha tem que meu debo-gar Quem não chora dorme com fome Mas quem tentou me joga a prata no ar Outro jogou o banheiro, outro escuro na memória O tempo é curtinho, o dragão é fora Vamos fora do dragão, vamos fora sem demora Vamos fazer um batalho pra mais Pra ser feliz um lugar, pra só vir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a panzinha se arrebenta É que as pedras vão cantar Pra ser feliz um lugar, pra só vir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a panzinha se arrebenta É que as pedras vão cantar Tanta coisa a gente inventa 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 Pará!